Última música! Muito obrigado a todos os presentes, rapaziada! Muita luz pra geral! Coloquei um forte pras suas casas! Independente da sua religião, o que interessa é a sua espiritualidade, certo? Muita fé! Bora de si! Salve ali, um beijo! Tempos, igreja, excentro, sinagoga, as mesquitas, temeiros Batuques do Maoca, círculos, florestas, cidade cheia de droga Rezo e prezo, a prática da ioga Tempos, igreja, excentro, sinagoga, as mesquitas, temeiros Batuques do Maoca, círculos, florestas, cidade cheia de droga Rezo e prezo, a prática da ioga Tempo que a grana do médico é dançador, meu voto sagrado Se caiu todo, eu tô com meu povo Tô a trecada, já tô preparado, meu povo não lembrei Passa além da terra de quem tem o olho e o rei Quando o mais sei, se quebra nascer A humildade é quebra do seu excedente São meus mãos, tipos de risco, se missionários, bora e catar-fim Só a dimensão é, acho que a espera que viva pra onde você tá a fim Eu sou mais seguro, eu peço em você Pra girem pra com todo o tempo as vermelhas E as erras, uma das torres, círculos, sinagoga Tempos, igrejas, centros, sinagoga Esquitas, temeiros, batuques do Maoca Círculos, florestas, cidade cheia de droga Rezo e prezo, a prática da ioga Tempos, igrejas, centros, sinagoga Esquitas, temeiros, batuques do Maoca Círculos, florestas, cidade cheia de droga Rezo e prezo, a prática da ioga Os hominete só bastou, somos o seu coração Ouçam a dor Com isso eu peço, por favor A dona caixa dele quer te julgar São que mexer tudo pra te exaltar Independentes de religião Amor de Deus nada mais superar Só querem falar, a gente sabe porquê Cês sabem qual é o que você tem Mas só não é religião Mas a Maria é uma pra que viver Esse eu tenho que mudar de assunto Em qualquer lugar do mundo Esse é o último mais novo mundo O que eu tenho que mudar de novo 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 não importa se a caisbol da hammer com my song do Kudombra Que se tem彼 que se sabe como é a senhora se viste tu rav És uma amostra não importa se eles cantam no kudom E se tem彼 que se sabe como é Se a caisbol da hammer com my song do Kudombra E rola muita fé.